Beleza galera, mais um vídeo aqui, dessa vez de um formato totalmente diferente Eu queria compartilhar com vocês um amassado que estava nesse carro aqui O amassado ele pegou no vinco, como vocês vão ver aí nas outras partes da filmagem Ele pegou no vinco, um amassado pequeno mas bem forte na parte traseira aqui do lado do motorista E muitos de nossos clientes perguntam, pô mas dá para fazer esses amassados que pegam no vinco? Dá sim galera, é... sem dúvida é um amassado que é mais complicado para a gente conseguir fazer a remoção dele Mas como vocês vão poder acompanhar aí, o resultado é esse daí Se você vem gostando dos nossos vídeos aí, deixa um curtir, compartilha Isso de alguma maneira nos ajuda muito Valeu galera! Dessa vez a gente vai fazer essa BM aqui Um amassado que pegou bem na lateral aqui, ó Bem na parte do vinco Posicionei ela aqui fora para vocês poderem ver melhor aí Um amassado que esteticamente deixa bem feio o carro Mas ele vai ser removido ali Bora lá! Bom, o trabalho já foi executado Vou mostrar para vocês aqui fora A diferença que fica antes do amassado, como vocês viram aí no começo do vídeo E agora, o amassado foi totalmente removido Sem usar nenhum tipo de tinta, nenhum tipo de material Trabalho totalmente artesanal Valeu!